Formar comunidade tem sido uma incrível oportunidade de posicionar a sua empresa e principalmente criar um ambiente de troca, de relacionamento com sua audiência, com seu mercado ou com seus fornecedores. Quando você cria uma comunidade em prol da sua empresa, você cria um canal de relacionamento muito mais próximo. Você torna as pessoas que te consomem ou pessoas que estão relacionando diretamente com você, defensores da sua marca.